Promessa de facilidades deixou vítimas em Linhares. Na 16ª Delegacia Regional, este morador relatou que foi vítima de um golpe, um estelionato. De acordo com a suposta vítima, um homem lhe ofereceu vantagens, alugou seu carro supostamente para realizar serviços pelo município. Só que este suposto homem foi flagrado pela polícia aplicando o golpe da venda falsa de eletrodomésticos. Não era nada. Aí ele estava dando escalotagem em todo mundo aí, que é diretor, que é botar uma empresa de gravito na Lagoa Nova ali. E daqui a uns 20 dias ele já ia botar a empresa. E ele estava dando escalotagem no negócio de eletrodoméstico. E nesse caso ele estava usando um carro que era seu? Usando meu carro, colocou meu carro, andando meu carro para cima e para baixo, localizando aí que ele era dono do carro, andando botar isso, aquilo, e passando a perna em todo mundo. João Paulo Neres da Silva, natural de Minas Gerais, vendia vantagens em compras diversas, se fazendo passar por representante de uma empresa com sede em Minas Gerais. Vendia de tudo, tudo que era eletrodoméstico. De acordo com o delegado Walter Barcelos, tudo não passou de golpe, onde o dinheiro referente às compras inexistentes ficavam com João Paulo e os consumidores enganados no prejuízo. Depois de informações diversas da atuação de João Paulo, a polícia planejou uma ação de flagrante e conseguiu prendê-lo na tarde desta segunda-feira. Nós tivemos conhecimento, tão logo a senhora Raquel, proprietária de um restaurante, fez registrar uma ocorrência que alguém estaria se passando para o representante de uma empresa de São Paulo, no ramo de fornecimento de alimentos. Assim que ela nos passou as características, dizendo que o rapaz voltaria ao seu comércio para receber uma quantia em dinheiro, na promessa de contrato, na efetivação de contrato, ele oferecia um televisor como brinde. Então, esse televisor orçado em 4, 5 mil reais, ele falava que repassava para essa empresa, firmando o contrato, no valor de 800 reais. Se ela já tinha repassado 300, ficou de repassar o restante do dinheiro. Então, sabendo-se que era golpe, visto que foi mantido o contrato com a empresa, qual ele se dizia representar, e o proprietário falou que não tinha ninguém que o representava aqui nessa cidade, e que ele já tinha conhecimento do fato e estava vindo para essa cidade. Então, nós montamos uma operação e fomos até o local aguardá-lo, e tão logo ele chegou para o recebimento desses valores, nós o abordamos. E lá, o policial verificou que, através do nome dele, João Nery, com quem ele se identificou, ele tinha várias passagens no estado de Minas Gerais e Bahia. Esta segunda vítima relatou que João lhe ofereceu parceria e eletrodomésticos de alto valor, só que sairiam por 800 reais. Da entrevista à Rede Sim, ela disse que ficou num prejuízo de mais de 700 reais. Ele chegou oferecendo um contrato numa empresa de Marmitex, que eu iria fornecer para ele 45 Marmitex por dia, e o pagamento seria antecipado, durante três meses. Me parece que teve alguma coisa também de eletrodoméstica que ele ofereceu para a senhora. Sim. Aí, na conversa das Marmitex, que seria um negócio bom e ilícito, tudo no contrato, tudo pago antecipado, ele já falou que tinha um rapaz de uma certa empresa que oferecia para ele produtos de eletrodomésticos, eletrodomésticos, no preço bem mais em conta, porque era um convênio que tinha com a empresa, mas que era uma coisa lícita, tinha nota fiscal, garantia, e a gente fica tentado, porque é lícito e é mais barato, foi onde eu dei o dinheiro para ele. A vida de crime deste estelionatário pode ter chegado ao fim. Já foi levado, inclusive, para o presídio de Aracruz, mas as investigações contra ele devem continuar. Para o delegado Walter Barcelos, ele pode ter aplicado mais golpes por toda a cidade de Linhares. Acreditamos que sim, porque ele já estava hospedado em um hotel, já tinha feito contato com um restaurante, acreditamos que outros restaurantes bem teriam sido contactados. Nós tomamos conhecimento que ele fez isso na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Não sei se o crime lá conseguiu ser efetivado. João Paulo foi levado para o presídio de Aracruz, onde deve aguardar julgamento. Enquanto isso, o delegado do caso diz que o consumidor deve desconfiar de vantagens que são oferecidas. Nos dias de hoje, dada a dificuldade que o país passa, ninguém dá nada de graça a ninguém. Os comerciantes, seja a pessoa física, que vê alguém oferecer facilidade, tem que tomar os cuidados com isso. Assim como a senhora Raquel tomou os cuidados de verificar se ele realmente representava essa empresa, então ela se protegeu, protegeu o contrato que ela iria firmar. Foi onde nós conseguimos alcançá-lo. Se a pessoa abriu os olhos, ela vai conseguir se proteger. Agora, se for com ganância, é claro que ela vai cair no golpe.